Uma equivalente lógica para a afirmação Seu dia foi corrido, então trabalhei muito, está contida na alternativa. Então, família linda, olhando aqui, ficou muito claro para a gente que é uma questão de equivalência lógica do 100 a 1. Então, é uma questão de equivalência lógica do 100, então. TJ São Paulo adora o 100, então. Já coloca isso aí na sua cabeça. Ele adora. Vai cair novamente, todo ano cai. Ele adora o conectivo 100, então. A equivalência lógica do 100, então. Já interpretamos a questão. Primeira etapa, ok. Qual é o próximo passo? Resolver. É só você não inventar. Interpreta, resolve. Técnica R. Aí, no nosso curso, você vai aprender a forma correta. Então, equivalência lógica do 100, então. Temos duas. Mantra MPP. Qual é o comando? Você escutou lá a palavrinha mágica. Equivalência lógica do 100, então. Apareceu lá na questão. Equivalência lógica do 100, então. Qual é o comando? Temos duas. Temos duas. É isso mesmo. Equivalência 1. E equivalência 2. O que diz a equivalência 1? Nega tudo. Mantém o 100, então, na frase. Nega tudo. Depois, inverte. Equivalência 2. É o 100, então, virando ou. É a regrinha do Neymar. Nega a primeira. Ou mantém a segunda. Então, se não for a primeira, com certeza é a segunda. Então, qual é o bizu? Vamos lá. Qual é o bizu? Se liga na parada. Aplicando a primeira regra de equivalência. Mantenha o 100, então, na frase. Nega tudo. O dia foi corrido. Vai ficar o dia não foi corrido. É só fazer com calma. Trabalhei muito. Negando. Vai ficar, não. Trabalhei muito. Só que, para ser equivalente, tem que negar e inverter. Tem que negar e inverter. O que está atrás vai ficar na frente. E o que está na frente vai ficar atrás. Legal? Então, fazendo a leitura da equivalência, teríamos o seguinte. Teríamos o seguinte. Se não trabalhei muito, então, o dia não foi corrido. Se não trabalhei muito, então, o dia não foi corrido. Olhando aqui as opções, qual seria o gabarito? Tem essa estrutura lógica nas opções? E se tem, qual seria o gabarito? Letra A. Maravilha, maravilha, maravilha. Se não trabalhei muito, então, o dia não foi corrido. Tem essa estrutura, sim. E ela se encontra onde? Na letra A. Então, marca o V da vitória e vai ser feliz. Vê cá, você quer aprender matemática e raciocínio lógico da maneira correta para gabaritar a prova do TJ São Paulo e ser aprovado? Se sua resposta for sim, matricule-se agora mesmo no nosso curso para o TJ São Paulo. Olha só o que você vai ter acesso no nosso curso para o TJ São Paulo. Antes de tudo, nós vamos te dar a base da matemática e nós sabemos que você não tem. Então, nós começamos com o módulo de matemática básica. Um curso com tudo o que você precisa para sair do zero e gabaritar em apenas sete semanas. Depois, a gente tem o módulo de matemática para o concurso do TJ São Paulo com todos os assuntos de matemática para você gabaritar. Depois, nós vamos ter um módulo de raciocínio lógico para o concurso do TJ São Paulo. Vamos ter também, se você tiver alguma dúvida, suporte e tira dúvida ao aluno. Fica abaixo de cada aula. Teve dúvida na aula da questão? Pode mandar que a gente responde. Vai ter um CTP. Olha os bônus. O que é CTP? É um centro de treinamento de prova. Nós resolvemos provas na íntegra da VUNESP. Vai ter o curso de exercícios da VUNESP. O que é isso? O curso de exercícios é separado por assunto. Então, fica muito interessante porque você vê a teoria lá e depois você volta com questões. E olha só, só esses dois aqui são mais de 500 questões da VUNESP resolvidas em vídeo por nós, tá? Você vai ter 14 simulados da Banca VUNESP. Vai ter um curso de centro de treinamento de prova de português. Vai ter um cronograma. Aqui é a cereja do bolo. Um cronograma do zero ao gabarito de matemática e raciocínio do TJ São Paulo em apenas sete semanas. O que é o cronograma? É um passo a passo pra você seguir. É o teu GPS, literalmente. Você vai ter o que estudar no dia 1, no dia 2, no dia 3. E não adianta. Se tu quer gabaritar matemática e raciocínio lógica e fazer diferente de todos que estão estudando pra esse concurso, você precisa estudar todo dia essa matéria. Então, você vai ter o que estudar. Beleza? Por que eu falo diferente de todos? A manada tá toda estudando a parte de direito e deixando matemática e raciocínio lógica de lado. Você vai acertar essas 16 questões porque tu vai estar com o cronograma do zero ao gabarito em apenas sete semanas. Mais de 500 questões resolvidas da Avunesp nos cursos de exercícios. No total, mais de mil questões resolvidas em vídeo no nosso curso. E, além disso, tem o próximo bônus, que são mais seis meses de acesso. Ou seja, você tem um ano de acesso pelo preço de seis meses. Pô, Renato, mas quanto vai custar isso tudo? Não é custo, é investimento, porque o primeiro salário, mais de 5 mil reais, eu tô falando do líquido, só pro ensino médio, já dá o investimento. Basta você somar, ó, continha aqui de padaria, ó, soma todos esses valores aqui de tudo que você tem no curso. Se você somar todos esses valores, o seu investimento seria de 1.953, mais de quase 2 mil reais. Ai, meu Deus, apesar que, pensa comigo, o primeiro salário já paga esse investimento, mas eu vou te dar um desconto. Se você comprar hoje, de 1.953, vai sair de 1.953 por apenas 12 vezes de 30,72 no cartão de crédito. E se você pagar à vista, tem mais desconto, é 297 reais à vista. Ó, parcelamento em 12 vezes no cartão de crédito, pode parcelar em menos, 297 você paga à vista no cartão de crédito ou no boleto. Pra comprar é muito simples, clica agora aqui no link que tá na descrição ou no cartão que tá aparecendo aqui, clica agora, compra e eu te vejo lá nas aulas do curso, pra gente sair do zero até o gabarito em apenas 7 semanas. Eu te ensino a usar o cronograma, tem uma aula onde eu te ensino a usar esse cronograma, te ensino como usar o suporte da dúvida. Tem também uma aula onde nós te mostramos os assuntos que mais caíram nas últimas provas do TJ São Paulo, pra você saber o que deve focar mais, então é o curso pra você sair do zero e gabaritar em apenas 7 semanas. Então, clica agora que a gente te espera lá nas aulas do curso, beleza? E ó, qualquer dúvida, digita aqui, eu quero que a minha equipe vai entrar em contato com você pra detonar. E se quiser falar com a minha equipe, tá aqui o WhatsApp, 21 97029 9443. Manda mensagem, fala com o Júnior no WhatsApp que ele vai te ajudar pra você sair do zero e gabaritar. Tamo junto, pra cima deles, te vejo nas aulas do curso, até lá, valeu!